Olá pessoal, professor Alexandre para mais um vídeo do FreeCAD Neste vídeo nós vamos fazer um suporte em forma de dobradiça Utilizando a bancada de sheet metal, seria a bancada de chapa de metal Seria essa bancada aqui Se por exemplo essa bancada não tiver disponível aí no seu menu Você pode habilitá-la de que forma? Você vem aqui em ferramentas, add-on manager Ele vai abrir uma caixa de diálogo onde vão estar todas as bancadas disponíveis E aí você vai procurar a bancada sheet metal No meu caso ela já aparece aqui, que já está instalada Você vai selecionar a bancada e pedir para fazer a instalação Com esse botão aqui Não vou pedir porque o meu já está instalado À medida que você pede a instalação Ele vai pedir depois de instalado para você reiniciar o FreeCAD Para poder habilitar o que você precisa Então continuando aqui Vamos fazer a nossa dobradiça Ainda estou aqui na bancada parte design Criar um esboço plano XY Vou fazer um retângulo aqui Esse retângulo vamos trabalhar com esses dois pontos A linha vertical Impor uma simetria Nós já fizemos isso aqui várias vezes Clico ali para poder eliminar a restrição Mesma coisa aqui Seleciono os dois pontos e a linha horizontal Uma nova simetria Clico aqui para selecionar e deletar a restrição que já existia Agora eu vou colocar as dimensões Então entre esses dois pontos Eu vou colocar uma dimensão De 80 milímetros E Uma largura aqui De 40 milímetros Fecho o meu esboço E vou pedir para fazer Uma extrusão De 2 milímetros Então vou mudar aqui para poder ver Nós temos aqui O nosso elemento montado E aí partir Para A criação da dobradiça Através da bancada De sheet metal A bancada de Chapa de metal Então vou selecionar aqui Sheet metal Ele vai abrir A janela Nós selecionamos o primeiro lado aí Que você quer fazer a dobra Selecionou esse lado Você vem aqui E habilita a dobra Então observa que ele faz uma dobra E Nessa dobra Ele coloca na árvore aqui E você pode fazer o que? As modificações Com relação a ângulo Por exemplo Se você colocar 60 graus E der um enter Ele não atualiza Você precisa dar um F5 Para ele poder fazer a atualização Vou dar um CTRL Z Para ele poder voltar Ao que era F5 novamente Ele atualizou Comprimento Aqui ele está com 10mm Vou colocar aqui 20mm Mesma coisa F5 Para poder atualizar Se eu quero fazer uma dobra Invertida O caminho contrário Eu venho aqui em Invert Ao invés de False Coloco True F5 Ele atualiza para nós Então foi feita aí A primeira dobra Modificada para 20mm Porque o padrão O padrão que ele trabalha É de 10mm Como eu vou fazer aqui Vou selecionar agora Essa face Mesma coisa Pode ver que ele já fez A outra dobra Vou clicar aqui Para selecionar Essa segunda dobra Aumentar o comprimento Dela também Para 20mm F5 F5 Para atualizar Pode ver que ele já atualizou A outra dobra Vamos para o outro lado Vou selecionar aqui Esta face Opa Seleciono essa face Uma dobra Como ela está Para o lado contrário Vou selecionar aqui A inversão Colocar Como verdadeiro E aumentar Esse comprimento aqui Para 20mm Pode ver que ele já fez A inversão ali Sem apertar o F5 Agora sim Eu aperto o F5 Para ele poder colocar Na dimensão Que a gente está querendo Mais uma vez Seleciono essa face E faço aí Nós uma dobra Vou estender Essa outra Última dobra aí Para 20mm F5 Para poder atualizar E está feito aí Toda a modelagem Com relação a chapa Se você quisesse Fazer o perfil aqui Você também poderia ter O caso ali De executar outra dobra Pode ver que ele Executa a dobra Do lado que você quer Tá Da forma como você quer Se você quiser fazer O perfil fechado Você consegue fazer O perfil fechado também Vou desfazer aqui Não é isso que eu vou Querer fazer Com isso Já está feita Já estão feitas Todas as dobras Vou selecionar Uma face aqui Vou sair da bancada Cheat metal Voltar para a bancada Parte design Vou selecionar Essa face E vou criar um esboço Aqui Onde eu vou fazer Uma furação Então a furação Que eu vou fazer aqui Pegar ali O círculo Pode ver que ele vai Coincidir aqui Com o eixo E vou colocar aí Uma dimensão Para esse Diâmetro Vou colocar aqui Diâmetro de 12mm Posso fazer O círculo Do outro lado Também De forma Com que ele fique Simétrico Então aqui Vou clicar Vou fazer Com que Esses dois elementos Aqui Eles sejam Iguais Vou clicar No centro De cada um deles Clicar no eixo Vertical Impor uma Simetria Seleciono aqui Ele tirou ali Então conforme Eu fizer a movimentação Ele vai movimentar Dos dois lados Feito isso Preciso definir A distância Em relação A esse eixo Então vou definir Uma distância De 55mm Pode ver Que ele já fecha O esboço Close Colocar aqui Para poder fazer O furo Ele executa O furo E com isso Nós temos A nossa Dobradiça Montada Onde ainda Onde ainda Eu posso Fazer aqui Um Filet Vou pegar Esse lado Filetar Com 4mm Vou pegar Esse lado Vou filetar Com 4mm Mesma coisa Do outro lado Vou fazer Um filet Aqui Também De 4mm E o último Aqui Um filet De 4mm Também Está aí Feita A nossa Dobradiça Em chapa De metal Pode ver Que as dobras Estão executadas Na bancada De chapa De metal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se não está inscrito No canal Se inscreva No canal Gostou do vídeo Deixa o joinha E O link Do canal Do Telegram Está na descrição Do vídeo Até o próximo vídeo